Sobre isso, Antônio, a gente já tem aqui na linha um dos deputados, um dos parlamentares aqui da casa que tem que tratar esse assunto, né, entre os vários outros que nós temos aqui, é o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, tá ouvindo bem a gente? Tô ouvindo bem, boa tarde, é um prazer estar aí falando com vocês. Muito obrigado, deputado, por nos atender aqui no Participação Popular. E eu já vou começar com uma questão que foi levantada agora pelos nossos convidados. Nós temos agora, recentemente, a aprovação da lei dos gastos públicos, né, da emenda constitucional dos gastos públicos, da lei da terceirização, mas ainda faltam alguns dispositivos legislativos, como os nossos convidados apontaram aqui, que seria a regulamentação da terceirização e a lei dos concursos públicos de 2003, ainda aguardando a aprovação aqui na Câmara. Qual a perspectiva que o senhor vê? O senhor acha que essas coisas não deveriam já estar tramitando também? Essas lacunas não deveriam estar sendo preenchidas? Primeiro, eu acho que o que a gente tá tendo hoje não é uma tramitação de matérias que seja a realização de uma lacuna que precisa estar sendo preenchida. Essas matérias, como a lei do PET-GASP, congelam os investimentos em saúde e educação por um período de 20 anos, e agora a terceirização total e restrita, que é importante que a gente diga, não é garantir direitos de trabalhadores terceirizados e nem é, de alguma forma, trabalhada a regulamentação de setores que já passam por um processo de terceirização. É terceirizar toda e qualquer atividade do mínimo de trabalho, incluindo a atividade física. Essa, na nossa avaliação, é uma escalada num processo que é amplo de retirada de direitos. Você viveu um momento da economia brasileira que você conseguiu conciliar interesses. Quem estava no topo da pirâmide teve os maiores núcleos e os bens dos bancos, mas quem estava na base da pirâmide teve aumento também dos seus rendimentos, como, por exemplo, com a política de valorização do salário mínimo. Esse período histórico acabou. E o que a gente está sentindo exatamente está acontecendo agora, e as matérias que estão permitindo na Câmara dos Deputados têm exatamente esse objetivo, é retirar direito de quem está na base da pirâmide para garantir a continuidade de direito de quem está no topo. Então, a gente vê com muita preocupação a votação dessas matérias, né? Tanto a PEC de teto de gastos, quanto a fiscalização total e restrita, como foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, agora, o senhor, como um dos integrantes da oposição, e no caso, de uma oposição bem à esquerda, né? Aqui, talvez, a mais à esquerda do Congresso atualmente, a gente tocou aqui na questão também do aumento da eficiência no serviço público, da valorização do serviço público, em vez de se pensar apenas no do servidor, o que muitas vezes é traduzido só como aumento de salários, né? Que a Regina, da FGV, trouxe para a gente. De que forma o senhor acha que deveria acontecer essa valorização e esse aumento de eficiência do serviço público? Olha, acho que é um conjunto de medidas que tem que estar sendo adotadas. Dentre essas medidas que tem que estar sendo adotadas, a gente vê, por exemplo, com muito bons olhos, a possibilidade de ampliação do controle social sobre as atividades públicas. Tem um projeto, também, na Câmara dos Deputados, que, por exemplo, gera necessidade de que o gestor municipal, estadual ou imperial, pelo menos, de uma vez por mês, esteja no poder legislativo que tenha a obrigação de fazer a fiscalização, apresentando o seu plano de metas com os objetivos a serem alcançados naquele período, que é, inclusive, mais pormenorizado do que seria o plano plurianual, e com a possibilidade concreta de que ele preste contas daquilo que foi apresentado como objetivos a serem cumpridos e que as metas que foram pactuadas possam estar sendo acompanhadas. Agora, como é que você estabelece um bom planejamento? Na nossa avaliação, o planejamento que seja constituído, claro, tem que levar em consideração, sim, a garantia dos direitos dos servidores, mas, mais do que isso, tem que envolver esses servidores, em conjunto com a sociedade, na formulação do planejamento. Você não pode fazer um planejamento de qualquer área de governo, que seja de gabinete, que seja entre quatro paredes. Você tem que ampliar o processo de elaboração daquilo que se busca na melhoria da qualidade do serviço público, e a partir do momento que você consegue envolver no servidor, é claro, logicamente, você vai ter, além das conquistas salariais, um servidor mais comprometido com o todo. A gente acredita que essa é uma iniciativa bastante interessante. Agora, o que está se vendo como proposta a ser colocada é uma fatalização do serviço público, exatamente para você diminuir o espaço do serviço público, para ter uma ampliação do espaço do mercado na definição, inclusive das políticas que deveriam ter caráter público. Está certo. O deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, a gente até poderia estender mais, mas nós estamos sem tempo, então, infelizmente, eu só tenho tempo aqui para agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, eu te agradeço, um abraço grande a você, Fabrício, a todos os convidados, a todos os presentes e a todos que estão acompanhando aí o programa. Um abração.